Começou! A barraca aqui, a barracona, ó. O que é essa aqui? Cristal. Ó, cristal, ó. Delicinha, hein? O que é isso aqui? Bom, galera, é o seguinte. Jogo de bicho terror aqui, ó. Dica do inscrito. E o jogo tem pegada anos 80, ó. Da hora, curti, ó. Tá vendo pegada VHS? Olha lá, ó. Gostei, hein? Gostei, hein? Eu também. Ó, cristal, hein? É muito escuro. É aquela coisa, né? Terror tem que ser escuro, senão não tem graça. Vem, cadê? Ó, a música, a música, ó. Aquela música lá que não passa nem Wi-Fi. Eita, moleco... Nossa! Tamanho da barata, tamanho de um boi. Olha o tamanho. Nada a ver, irmão. Ai, caramba. O quê? O quê? O quê? O quê que foi? Espera aí, o quê que foi? O quê que tá vindo, mano? Serjão. Ai, caramba! É um chifrudo. O quê? Esconde, esconde, esconde. Olha lá. Caramba. Chifrudão vindo, véi. Uuuh! É um maníaco, mano. Assassino! Eu tô no armário, tô no armário. Eu sou obrigado a falar. Run. Celo! Não, não, não! Olha, me traçou no canto ali. Opa, peguei um alicate. Ah, é pra cortar corrente. Ela dá... Ah, pera, cara, pera. Não! Surpreendido. Desce! Tá vindo, galera. Tá vindo atrás aqui. Meu Deus do céu. Ah, ah, ah. Bichão rosnando, tá puto. Desce, 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 desce. Vambora, vambora. A porta tá trancada. Que merda. Oh, lad, brilho chifrudo. Ah, ah, ah. Não, tem que sair daqui. Vai me traçar, vai me traçar. Ó, galera, se liga, ó. Se liga, ó. Pera, pera. Ele vai passar aqui. Escuta. Que mentira, nossa. Tá de shit hack, denuncia. Pega, ladrão. Nossa, mano. Filha da mãe. Pera aí, pô. Eu quase enfartei. A baratona, ó. A baratona também não ajuda, hein. Preguiça. Chifredão tá brabo. Tá vindo corno. Cê é louco. Meu Deus. Essa eu passei perto, hein. Cê vai morrer. Corre, 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 corre. Então, galera. Para. Pega ele, caixa, pega ele, caixa. Ah, para, mano. Olha só. Corre, corre. Vamos descer, vamos descer. Não, não. Baixa e furo. Para, eu quero ir embora. Ah, não, mano. Abre aí. Dois minutos. Ih, rapaz, pera aí. O que que eu faço? Ah, eu vou morrer? É. Tá bom, vamos morrer, então. Eu tô vindo por aí de faca. Ah, mano. Corre, corre. Pera aí. Cadê? Ih, ela me traçou na porta. Caramba. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Corre. Ah, mano. Maluco. Ah, nossa, véi. Pegada descalço. Não é minha. É do cara. Olha que foda. Ah, o descalção está ali. O descalção está ali. Ele está aí. Fala aí, feira da mãe. Vixe, olha lá. Jogo de bicho, hein. Olha o bicho aí, ó. Fino. Olha a boca do bicho. E olha lá. Estou no mato já, ó. Lanterna. Bom, galera. É o seguinte. Terrorzão. Mato. Bicho. Segura. Mano, tá vindo. Sai daí, corra. Eu vou comer. O que é isso? O que é isso? Caramba. Sai, demônio. Pelo amor de Deus. Que anão. Caramba. O chupa-cabra. Come. Galera, estou aqui no Emily dos Plays. Sim, mano. Quem lembra? Faz tempo. Emily dos Plays, só que o 2. E olha que legal os quadros. Olha lá. Só quadro ruim. Come. Pai, amiga, véi. Mano! Vai matar a mãe? Eu sou obrigado a falar. Cara, tentaram me matar. Ué, acordei de novo? Tá, lavei. Tá fudido, meu parceiro. Mano! Ó, veio um brancão e me pegou. Como é que foge dele? Run. Sai, sai, vaquinha, sai! Tá vindo, vaquinha. Ô, vaquinha, cachorrinho. Sai do meu pé, mano. Fui. Ah, mano! Tá vindo uma escada com perna aqui atrás.